Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Eduardo Lucena, da Universidade Federal de Alagoas. Estamos aqui para apresentar a vocês um dos nossos projetos, uma das nossas frentes de atuação. Mas antes de falar sobre ele, eu queria que vocês clicassem aqui para se inscrever no nosso canal, ativassem o sininho para receber as notificações. Bom, então vamos lá. Então hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um sistema de tratamento que é muito interessante para as zonas rurais, que são as fossas agroecológicas. Esse é um estudo de caso real que nós participamos através da empresa DHF Consultor em Engenharia para a construção de um termo de referência de construção de fossas agroecológicas para implantação na zona rural de Penedo. Para esse estudo de caso, nós dimensionamos, projetamos sistemas de tratamento através de fossas agroecológicas para 75 famílias no sítio Nazário, lá localizado em Penedo, em Alagoas. Então como é que funciona? Qual é a concepção do projeto? Nós temos que fazer a separação do esgoto sanitário em águas cinzas, aquelas águas oriundas de pias e chuveiros, e as águas escuras, aquelas oriundas dos vasos sanitários. As águas cinzas, elas são encaminhadas para o círculo de bananeira e as águas escuras para as bacias de evapotranspiração. E em função do número de pessoas da habitação, nós dimensionamos tanto as dimensões das bacias de evapotranspiração quanto o círculo de bananeira. Então nós temos aqui a edificação, e o sistema é composto por uma caixa de gordura, caso tenha uma cozinha ou uma copa, então é muito importante reter essa gordura. Nós temos também as caixas de passagens, que são dispositivos colocados para fazer a interligação entre a rede das águas cinzas para os círculos de bananeira e também para as bacias de evapotranspiração. E aqui nós temos a bacia de evapotranspiração, que ela pode ser do tipo A, B, C, D ou E, em função da vazão, bem como também o círculo de bananeiras. Pode ser o tipo A ou o tipo B. Na realidade, o tipo B são dois do tipo A. Aqui são imagens mostrando também o dimensionamento, o projeto da caixa de passagem, da caixa de gordura, a ser implementada com os detalhes construtivos. E aqui é uma imagem que ilustra a seção transversal da bacia de evapotranspiração. Ela é composta por uma camada de concreto magro, também uma camada de materiais, de resíduos de construção de emolição, pedras, cacos de tijolos e telhas. Também temos uma camada mais drenante, com brita, areia e solo, para, enfim, nós termos ali em cima, na parte superior, uma cobertura vegetal, vegetal morta, com umas palhas, e a implantação ali, o cultivo das bananeiras. E também é importante frisar que nessa parte central, onde recebe as águas escuras, ela é composta por pneus inservíveis. Então, vê que esse sisteminha também faz um reuso de materiais que estavam sendo lançados no meio ambiente de forma incorreta. Aqui é uma outra imagem para ilustrar a seção longitudinal. Aqui é o tubo de entrada, a água escura, ela entra, passa por dentro aqui dos pneus, como essa ilustração, e ela é absorvida aqui pelas bananeiras. E também tem um tubo extravasor, que é encaminhado, que é a parte superior da água que foi tratada, do esgoto que foi tratado, é encaminhado para o ciclo de bananeiras, ou para uma outra fossa, caso a demanda seja muito elevada. Aqui é um exemplo, uma imagem superior, uma vista superior, da bacia de evapotranspiração, com a ilustração das bananeiras cultivadas. E esse aqui é uma imagem que ilustra o círculo de bananeira, então o próprio nome já diz, é uma escavação, em formato circular, e ao redor dela ficam as bananeiras, que vai exatamente fazer o trabalho de filtração, de absorção dessa água cinza, encaminhada, ou do sobrenadante, lá das bacias de evapotranspiração. Então, é uma escavação, compostas ali por materiais orgânicos, como, por exemplo, palhas, restos de galhos, raízes, enfim. Então, para ilustrar melhor, uma imagem aqui colorida, à esquerda aqui vocês têm o círculo de bananeira, um círculo tipo A, cerca de 1,4 metros diâmetro, e uma profundidade ali em torno de 0,6 metros, 60 centímetros, e as bananeiras ao redor. E aqui é uma outra imagem que ilustra o corte transversal e longitudinal da bacia de evapotranspiração. Então, a gente fez o projeto e uma outra empresa ganhou a licitação para construir. Aqui nós temos a imagem, a GOS Florestal construindo, então vocês podem observar o pneu inservível e aqui o resto do material e construção, e depois as outras camadas sendo colocadas, né? Para, após isso, o fechamento e o plantio das bananeiras. E pode ser outro cultivo também, além das bananeiras, certo? Então, essas aqui são algumas imagens ilustrativas implantadas, em realidade, no sítio nasário. E aqui são imagens do círculo de bananeira já construído, né? Então, aqui vocês podem observar o resto de palha, né? Pó de capina, que é colocada aqui dentro no círculo, para ajudar aqui no processo de tratamento das águas cinzas, certo? Bom, então para mais informações, eu vou deixar também o link aqui, nesse vídeo, com os materiais necessários, né? Para a construção dessas bacias de evapotranspiração e também do círculo de bananeira, seja ele tipo AE, né? Que é o dos PETs, ou do círculo de bananeira de A a B, tá bom? Então vai estar aqui na descrição do nosso vídeo o link com a planilha, com os quantitativos de materiais necessários, tá bom? E só para divulgar, né? Então, qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail para mim, eduardo.lucena.cetec.fal.br. Se inscrever no nosso canal também, acompanhar o nosso podcast Mais Eco, que está aí presente em todas as plataformas de streaming, tá bom? Então é isso, e até um próximo vídeo. Grande abraço!